E aí pessoal, vamos aqui observar se o seu município ou qualquer município você queira pesquisar como anda o sistema municipal de cultura, se ele já cadastrou, se ele atualizou, se ele fez adesão ou não fez. Vamos aqui, ver.snc.cultura.gov.br. Show de bola, você já entra no site exclusivo do governo federal onde você vai pesquisar toda essa pegada. Vamos aqui em tanque novo, um exemplo. Quando você vai em tanque novo, digitou o nome do município, você vai em buscar. Quando você vai em buscar, você vai ver aqui, ente federal tanque novo, data da adesão que ele fez adesão ao sistema nacional de cultura, tá? E você clica em detalhar. Logo quando você clica em detalhar, vai aparecer o andamento e as conclusões das leis do conselho. Então você vê que em tanque novo, você tem a lei do sistema já pronta, concluído. Você já tem também enviado os dados do ente gestor. O conselho de cultura tá beleza. Claro que tem que fazer umas correções via os técnicos do portal, ou seja, através de e-mail e contatos. Tem o fundo de cultura, seu CNPJ e o plano municipal de cultura, tá? E o município com certeza já está atualizando os dados. Isso aí você já entra em contato com o município e sua secretaria. Então é isso aí pra você que tem dúvida pra ver se o município está trabalhando com as atualizações do sistema. Vai em ver.snc.cultura.gov.br Beleza? Qualquer um pode pesquisar isso aqui. Até mais gente! Tudo de bom! E aí pessoal! Vamos aqui observar se o seu município ou qualquer município que você queira pesquisar como anda o sistema municipal de cultura. Se ele já cadastrou, se ele atualizou, se ele fez adesão ou não fez. Vamos aqui ver.snc.cultura.gov.br Show de bola! Você já entra num site exclusivo do governo federal, onde você vai pesquisar toda essa pegada. Vamos aqui em tanque novo, um exemplo. Quando você vai em tanque novo, digitou o nome do município, você vai em buscar. Quando você vai em buscar, você vai ver aqui, ente federal tanque novo, data da adesão que ele fez, adesão ao sistema nacional de cultura. Tá? E você clica em detalhar. Lá quando você clica em detalhar, vai aparecer o andamento e as conclusões das leis do conselho. Então, você vê que em tanque novo, você tem a lei do sistema já pronta, concluído. Você já tem também enviado os dados do ente gestor. O conselho de cultura tá beleza. Claro que tem que fazer umas correções via os técnicos do portal, ou seja, através de e-mail e contatos. Tem o fundo de cultura, seu CNPJ e o plano municipal de cultura. Tá? E o município, com certeza, deve estar atualizando os dados. E isso aí, você já entra em contato com o município e sua secretaria. Então, é isso aí pra você que tem dúvida, pra ver se o município está trabalhando com as atualizações do sistema. Vai em ver.snc.cultura.gov. E aí, pessoal? Vamos aqui observar se o seu município ou qualquer município que você queira pesquisar como anda o sistema municipal de cultura, se ele já cadastrou, se ele atualizou, se ele fez a desama ou não fez. Vamos aqui. Ver.snc.cultura.gov.br Show de bola. Você já entra no site exclusivo do governo federal, onde você vai pesquisar toda essa pegada. Vamos aqui em tanque novo, um exemplo. Quando você vai em tanque novo, digitou o nome do município, você vai em buscar. Quando você vai em buscar, você vai ver aqui, ente federal, tanque novo, data da adesão, que ele fez a adesão ao sistema nacional de cultura, tá? E você clica em detalhar. Lá quando você clica em detalhar, vai aparecer o andamento e as conclusões das leis do conselho. Então você vê que em tanque novo, você tem a lei do sistema já pronta, concluído. Você já tem também enviado os dados do ente gestor. O conselho de cultura tá beleza. Claro que tem que fazer umas correções via os técnicos do portal, ou seja, através de e-mail e contatos. Tem o fundo de cultura, seu CNPJ e o plano municipal de cultura, tá? E o município com certeza deve estar atualizando os dados e isso aí você já entra em contato com o município e sua secretaria. Então é isso aí pra você que tem dúvida pra ver se o município está trabalhando com as atualizações do sistema. Vai em ver.snc.cultura.gov.br Beleza? Qualquer um pode pesquisar isso aqui. Até mais gente! Tudo de bom!